Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu estou trazendo aqui um teste de velocidade de internet Wi-Fi na TV Philips Android no 5 GHz, que é a velocidade mais alta, que essa TV aqui é uma TV Dual Band, então ela aceita velocidades na frequência 2.4 e 5 GHz. O meu roteador possui uma velocidade de 500 MB de download e 250 MB de upload, então vamos ver aqui fazer o teste e verificar qual velocidade vai chegar aqui na TV. O aplicativo, se você quiser baixar ele, é esse aplicativo que está aparecendo na tela, Internet Speed Test, você pode baixar ela na sua loja de aplicativos Google Play Store. Então vamos abrir ele aqui, eu já estou conectado na rede 5 GHz, e agora vamos fazer aqui então o teste, é só clicar aqui em Start. Beleza pessoal, finalizado o teste, ele ficou com um ping de 203 milissegundos, jitter de 1.1 milissegundos e a taxa de download ficou em 246 MB e a taxa de upload em 188 MB. E é isso pessoal, o teste era esse, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.